O que é, pastor? Não estou conseguindo enxergar. Vou te ajudar aqui. Vamos lá. Na nota de 5 dólares, nós temos as torres gêmeas em pé. Em pé e perfeitas, ok? Fazendo um aviãozinho. O que é que derrubou as torres gêmeas? Foi um avião, ok? Foi um avião. E aí, dobrando a nota de dólar em formato de aeronave, nós temos aqui, então, as torres gêmeas em pé. Perfeitas. Já na nota de 10 dólares, uma das torres foi atingida, e ali a gente vê fumaça, né? Fumaça, dobrando também em formato de avião. Já na nota de 20 dólares, nós temos uma das torres já caindo, e a outra que também está saindo fumaça dela, foi atingida. Já na nota de 50 dólares, nós temos... Nós temos aqui tudo caindo, né? Tudo desmoronando, e só aquele fumaceiro terrível. E na nota de 100 dólares, nós já não temos mais nada. Tudo já foi para o chão, tudo já caiu, e só uma fumacinha subindo. Então, assim...